Eu gosto de transmitir essa saudade infindável do louro que vive na Austrália. Uma outra mensagem que eu tenho a transmitir refere-se a uma coordenação entre antigos alunos do liceu e alunos de outras escolas de Nova Lisboa. Por arrastamento, porque eu nunca fui aluno do liceu de Nova Lisboa, mas sim foi a minha mulher, eu por arrastamento tenho participado nos convílios organizados por essa associação. Ora bem, foi-me solicitado que era com todo o gosto que a associação quer que as pessoas que foram alunos em Nova Lisboa em qualquer estabelecimento se aproximem de forma a tornar-nos um corpo de facto forte e participativo. Para as pessoas que têm internet, os que não tiverem, têm os filhos e eventualmente os netos. eu agradecia que tomassem e passassem uns para os outros o site do contacto. Por isso, eu irei dizer é www.associação dosantigosestudantesnovalisboa.pt Já está aqui nos três dados. Já está aqui nos três dados, está a filmar. Já está aqui nos três dados, está a filmar. Há associação antigosestudantesennovalisboa.pt Por conseguindo, pedem a eles que as pessoas que sentem esse site que participem nos almoços e nos jantares que normalmente se são organizados. Minha mensagem.